Eu pensei que não estivesse aqui ainda, mas já assim que ele chegou, eu convidei para que viesse aqui dar uma canja conosco, pelo menos uma música, dar para mostrar a sua voz, ele é um compositor paranaense, super conhecido, meu amigo de várias décadas, que é o Celso Pirata. Palmas para ele. Um, dois, três, quatro. 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 Obrigado.